Bom, após tanto tempo eu tô aqui pra trazer a parte 3 de My King do Silent War, que é aquele maoa adulto que eu acho bom justamente pela história. Sim, só os alfa de verdade lê mangá desse gênero pela história. Que cá entre nós, ela é muito boa, que é do Nerdola que quase foi de base por culpa do valentão e agora ele decidiu mudar. Porque se isso não acontecesse, ele seria o perdedor de sempre, então ele evoluiu pra caramba desde o final da primeira temporada e agora ele quer vingança contra o cara que quase tirou a vida dele. E como essa já é a parte 3 que eu tô trazendo desse mal aqui no canal, aí no card vai tá a playlist com a parte 1 e 2 caso você tenha perdido ou queira relembrar o que rolou. Mas calma que se você tá com preguiça de ir lá conferir, eu vou dar uma breve resumida no que rolou na parte 1 e 2 pra você não ficar completamente perdido. Só que obviamente com mais detalhes você vai ter que ver depois a parte 1 e 2, beleza? Mas antes de continuar, eu vejo que só 33% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então, caso você assista os vídeos e goste do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Mas bora pro que interessa e quer comentar sobre a parte 3 de Silent War com uma breve recapitulação do que rolou na parte 1 e 2. O Mawa barra mangate como protagonista, o Ryun, que ele acabou se juntando com o Gunner que é um antagonista porque ele é muito bom em aposta de time. Tipo, o cara é excepcional em acertar que time que vai ganhar. Então o Ryun meio que entrava com os palpites e o Gunner com o dinheiro e assim foi formada a parceria entre os dois. Só que depois de um tempo, o Ryun parece que começou a perder sua sorte, então os palpites dele começaram a ocasionar uma série de derrotas. E no começo o Gunner até que levou isso numa boa, porque ele entendia que uma hora ou outra isso ia acontecer, afinal são apostas. Mas o problema é que isso tava sendo recorrente e o Gunner tava só perdendo dinheiro, então ele quase matou o moleque por conta disso. Quem tá acompanhando desde a primeira parte sabe que o Gunner tem um temperamento muito forte. E na verdade até aconteceu, por um instante o Ryun foi de base. Mas a Mia salvou ele antes dele morrer com respiração boca a boca, então passou um tempo após isso. Deu um time skip de alguns meses e o Ryun voltou completamente mudado. Ele não só parece que mudou fisicamente, mas psicologicamente ele parecia mais forte também e até confrontou o Gunner. E é quando o Ryun resolveu travar uma guerra silenciosa contra o Gunner, que é justamente daí que veio o nome do Mawa. Retirando cada pessoa que só era usada pelo Gunner e trazendo pro lado dele. O Gunner queria montar o próprio bordel com as garotas que são as principais da obra, e algumas ele até conseguiu. Mas o Ryun não só tá trazendo elas pro lado dele, como ele pretende tirá-las dessa vida e dar um emprego digno pra elas. A primeira ele já conseguiu se aproximar, que era a Lina, e a Ana foi exatamente onde eu parei na parte 2, que é a segunda garota que ele conseguiu trazer pro lado dele. Porém foi bem triste porque a Ana só se meteu com esse tipo de trabalho por conta da Sofia. Ela sempre faz o que a Sofia pede por medo de ficar sozinha já que ela é a única amiga que ela tem. Mas como o Ryun disse que ia estar do lado dela independente do que acontecesse, ela resolveu encarar a Sofia e dizer que não tava mais afim de trabalhar como GP. Se você não sabe o que é GP, basicamente é isso que tá aí na tela. Então acabou acontecendo que a Ana temia a Sofia acabou se afastando dela por conta dessa decisão. Mas o Ryun tava ali pra apoiar ela, e foi exatamente onde eu parei na parte 2. E eu vou continuar agora falando o que acontece depois dessa parte, e lembrando que até esse ponto foram resumidos 70 capítulos, então vou continuar a parte do 71. Com aquele detalhe de sempre, falando da história sem focar nas partes calientes, tá ligado? Após isso que rolou da conversa da Ana com a Sofia, o Ryun foi consolar a Ana por elas terem brigado. E meio que cumpria a promessa dele, né, que ia estar do lado dela independente do que acontecesse. Inclusive já corta pro dia seguinte, o Ryun vai se encontrar com a Sofia pra dar um bilhete premiado pra ela. Só pra ela parar de pegar no pé dele por ele estar no apartamento sem fazer nada. Mas com aquele detalhe que não era pra ela falar pro Gunner que era ele que tava dando bilhete pra ela, e sim que ela tava apostando, de boa. E esses jogos de apostas sempre acontecem de madrugada, e pela ansiedade a Sofia ficava acordada até tarde pra ver o resultado. E o Ryun realmente tem uma sorte do caramba, porque os palpites dele quase sempre dá certo. Ela acabou ganhando 400 mil wons com aquele bilhete, então pela agitação que ela tava ali, ela acabou acordando o Gunner e contando pra ele. Ela primeiro falou da Ana, que não queria mais trabalhar naquele lugar e que não podia forçar ela a isso. O Gunner ficou meio preocupado porque o negócio que ele tá tentando montar já não tá indo tão bem, mas pelo menos ela deu uma boa notícia desse prêmio aí que ela ganhou. Então no fim ele acabou não ficando tão bolado assim. Mas a Lina observando aquilo, ela ficou desconfiada, tipo, tem coisa estranha nisso aí. Tava bem na cara essa expressão dela, tá ligado? Até que corta pro dia seguinte, tava só a Lina e a Sofia no apartamento. E o Gunner e a panelinha dele tinham ido jogar sinuca, e a Sofia atendeu uma ligação ali bem suspeita. Que mais uma vez aumentou a desconfiança da Lina. E a Sofia tinha ido encontrar o Ryun de novo e ele deu outro bilhete pra ela. E eu não sei se vocês estão notando, mas é desse jeito que o Ryun tá começando a se aproximar da Sofia. E quando ela menos esperar, é mais uma próxima do Gunner que ele vai atrás. E a Lina, como eu tinha falado, ela tava bem desconfiada. Então quando a Sofia foi embora, ela acabou se encontrando com o Ryun, tipo. Mas o que que tá pegando aqui? E o Ryun acabou falando que não pode falar sobre isso no momento, mas pediu pra ela manter segredo. E eu acho bem legal a interação dos dois, que a Lina sempre foi a que mais tratou o Ryun bem. E eles ficaram bem mais próximos desde o início da segunda temporada. Tanto que depois dessa conversa, eles acabaram indo molhar o biscoito, tá ligado? Mas vamos pular essa parte, porque como eu falei, a gente só tá interessado na história. E após os dois se pegarem ali, o Ryun acabou pedindo pra Lina largar o emprego. Porque ele sabe que ela odeia aquele tipo de trabalho, mas mesmo assim ela não pode fazer isso por questão de necessidade. Ela realmente só se meteu com isso pra não passar fome. E como o Ryun tava insistindo pra ela sair do emprego, ela acabou ficando bem bolada e ficou um clima bem chato entre os dois. Então eles acabaram se separando ali, ela voltou pro apartamento, mas o Ryun disse que não queria ir lá por hoje. E meio que assim terminou a conversa entre eles com o Climão. E acaba cortando pra Sofia mais uma vez vendo os jogos, só que dessa vez o Ryun não tava com tanta sorte, porque ele acabou perdendo dessa vez. E é como eu tinha falado, né? Tem vezes que ele vai ganhar, mas também tem vezes que ele vai errar, super normal. Ele até disse no dia seguinte que ele não é um deus da sorte, tem hora que ele vai acertar, mas também tem hora que ele vai errar. Então é quando a Sofia pede outro bilhete dele e ele fala pra ela mais ou menos assim. Olha, você vive pedindo coisas de mim, mas eu nunca pedi nada em troca. Com essa frase já dá pra ver que ele vai aplicar o bote. Então ele deu um bilhete de 1 milhão de ons pra ela que tava premiado, o Ryun realmente é um cara de sorte pra cacete. Que a Sofia até esqueceu por um instante seu lado de Sundari. Então o Ryun vai se encontrar com ela no dia seguinte e chamou ela pra um jantar pra comemorar o prêmio. E eles foram jantar, conversaram, não aconteceu nada demais, só que na hora da Sofia dar o dinheiro pro Gunner, ela só deu 500 mil ons, ou seja, a Sofia também é meio espertinha. E eles ficaram nessa do Ryun dar bilhete pra Sofia por dias. Só que na próxima o Ryun ia dar o bote e não deu outra. A Sofia foi encontrar ele bem bolada porque ele não respondia as mensagens e nem atendia as ligações. Mas isso porque ele foi preparado, porque dessa vez ele queria fazer uma aposta alta que daria 20 milhões de ons o prêmio. Só que dessa vez, meus amigos, ele não ia entregar esse dinheiro todo na mão dela de bandeja. Porque dessa vez ele queria algo em troca, e o que ele tava pedindo era pra dormir com a Sofia. E só de ouvir isso, a Sofia ficou bem bolada, ela até pensou em contar pro Gunner de tão puta que ela ficou. Mas por 20 milhões de ons ela ficou relutando, então ela perguntou se ele tava falando sério, que ele realmente daria o bilhete. Então Ryun confirmou, disse que daria sim, então ela acabou topando. Então os dois acabaram indo parar em um hotel, e foi bem engraçado as reações da Sofia, cheio de nome toque, tá ligado? Que o Ryun teve que lutar muito pra mansear essa fera, mas no fim realmente acabou rolando. Parecia que a Sofia tava brava, mas ela não tava sendo honesta, porque ela realmente curtiu. Eu só achei engraçado que rolou de tudo, mas o maior alívio da Sofia foi por ele não ter beijado ela, tá ligado? Como se fosse fazer muita diferença depois de tudo que aconteceu. Mas o Ryun cumpriu a parte dele após isso, porque ele deu o bilhete pra ela. Só que a Sofia após isso ficou bem cansada, que nem queria ir pro apartamento, então ela foi direto pra casa. E quando ela foi conferir o jogo, realmente pareceu que ela ia ganhar 20 milhões de ons, só que infelizmente ela acabou perdendo. E não parece que o Ryun fez de propósito, realmente ele achou que ele ia ganhar, mas infelizmente acabou acontecendo ele perder. Ah, eu nem falei, mas nesse meio tempo que tudo isso tá acontecendo, o Ryun alugou um apartamento pra namorar, meio que ele fez ela sair do emprego de GP, mas tá bancando ela, sabe? Então eu achei uma atitude muito foda dele. Mas enquanto isso, a Sofia continuou evitando o Gunner, ainda mais depois disso que aconteceu do bilhete nem tá premiado. E o Gunner meio que ele é ninfomaníaco, tá ligado? E como que ele dorme com a Sofia? Ele tava sem molhar o biscoito já há alguns dias, então ele tava começando a olhar estranho pra Lina. E reparem nisso que vai ser importante mais pra frente. Então o Gunner foi encontrar a Mia, que já tinha um tempo que ela não aparecia, não que isso importasse. Afinal, na minha humilde opinião, ela é a mais chata das principais. Mas o Gunner foi lá na intenção de tentar molhar o biscoito, mas ela começou a falar sobre que considerava ele uma pessoa especial. Que ela queria ajudar ele a ser alguém melhor, que ela não desistiu, mas que não tem certeza do que fazer no momento. Que depois dessa conversa, o Gunner até perdeu a vontade, então ele só se despediu da Mia ali e ela foi embora. Até que ele vai atrás da professora Song e eles se encontram. E o Gunner age com ela exatamente igual como foi no final da primeira temporada, que muita gente acredita que dopou por achar que ele tava fazendo com ela à força, tá ligado? E detalhe que o Ryun tava seguindo o Gunner e ele notou que a Song tava naquela situação, mas parecia que ela tava curtindo. Os dois só não chegaram no finalmente ali no beco, porque acabou aparecendo o guardinha ali que mandou eles irem pra um lugar apropriado. Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre a professora num arco dela que vai vir mais pra frente. Que é pra você entender melhor tudo o que acontece na mente da Song. Após isso, acaba cortando pro apartamento e é quando tem o primeiro encontro da Sofia com Ryun depois de tudo que rolou. E todo mundo ia ali sair pra beber junto, só que no meio do caminho Ryun disse que ia tá ocupado e que não ia poder ir com eles. O Gunner até chegou a perguntar se era alguma mulher que tava envolvido e o Ryun disse que sim. Mal ele sabe que é da Sofia que ele tá falando, porque logo em seguida ela deu uma desculpa de que ia pra casa. Mas os dois vão se encontrar escondido e a Sofia xinga o Ryun pra caramba depois do que houve né, dela ter feito tudo aquilo e não ter ganhado o prêmio. Mas pelo jeito o Ryun não agiu de má fé, ele realmente acreditou que ia ganhar, mas não deu sorte. E ele chamou ela pra dormir de novo né, mas só que dessa vez pra tirar o estresse e que na próxima eles iriam ganhar. E eu confesso que eu ri dessa parte porque eu achei ele muito cara de pau, tipo... Ah, relaxa, na próxima a gente ganha, bora se divertir. E no fim ele meteu um papo na Sofia dizendo que ela só tinha duas opções. A primeira seria ser tratada que nem lixo pelo Gunner e depois ser descartada quando ele não quisesse mais. E a segunda seria dormir com ele e continuar recebendo o bilhete de apostas. No fim com a Sofia e Tsundre ela não admitiu, mas ela não tava nada infeliz com a segunda opção. Ela tava sendo super sarcástica, mas não tava rejeitando nada, então no fim ela acabou se rendendo. Foi mais uma que caiu nas garras do Ryun. E foi engraçado porque o Gunner ligou pra ela bem na hora que eles estavam juntos e ela tava agindo super estranha. E o Gunner tava tipo... Que porra é essa que tá acontecendo? Não é nada, é só meu cachorro que tá me lambendo. Mas que história é essa? Você não tem cachorro? Na moral, essa cena me lembrou muito esse meme aqui, porque foi exatamente o que tava acontecendo. E só pra constar, esse mangá não tem NTR, tá? Porque basicamente todo mundo aqui só tem um lance físico, não é nada assim com compromisso. Mas no fim, quando o Ryun e a Sofia estavam indo embora, ele até fala que não tá sendo nada fácil ser durão e implacável, tá ligado? Ele foi meio bruto com a Sofia pra tentar maciar a fera, mas ele espera que tenha dado certo. E é aí que acaba cortando pro apartamento e o Gunner tinha chegado bêbado. E ele viu a Lina no sofá comendo e como o cara tava em abertinência de SESGO há um tempão, o cara simplesmente foi pra cima da Lina como se ela fosse um pedaço de carne, tá ligado? Ele ia fazer algo zoado com ela, se é que você me entende. E isso sim seria o que pensaram que rolou com a professora, porque a Lina tinha deixado bem claro várias vezes que não queria. Mas por sorte ela conseguiu escapar enfiando um garfo na cabeça dele e ele ficou agindo tipo Ah, já saquei, pra dormir com você tem que pagar, né? E essa atitude dele deixou a Lina mais brava ainda, tá ligado? Então ela acaba não só fugindo dele, mas do apartamento com a roupa que tava no corpo. Tava todo mundo olhando pra ela, já que ela tava com uma roupa bem confortável, que ela tava em casa, não esperou que isso fosse acontecer, né? Então foi quando a Lina entrou em contato com o Ryun e ele deu um moletom pra ela usar enquanto isso. Ele alugou um quarto pra ela passar a noite, ela contou tudo o que aconteceu. Deu pra ver que o Ryun tava bem preocupado com a Lina, mas ela tava de boa porque nada de ruim aconteceu. Ele tem um carinho muito grande por ela, não é só algo físico, tá ligado? Então ele ia embora pra deixar ela descansar, só que a Lina não queria ficar sozinha. Então ela pediu pra ele ficar com ela, e sério, de todas as garotas desse Mawa, a Lina é a mais gente boa. Só que depois desse momento fofo entre eles, os dois foram se divertir. E isso é uma coisa surpreendente, porque o Ryun acabou de sair com a Sofia, tá ligado? Eu acho impressionante como esse moleque tem tanta energia. Só que após isso, ele faz uma pergunta pra Lina se ela conhecia mulheres que não são atraídas por homens do seu nível, de que gosta de passar por situações humilhantes. Foi uma pergunta bem do nada que ele fez, que ela ficou bastante surpresa. Então ele deu um exemplo, mas sem falar nomes, mas tava muito óbvio que ele tava falando da professora Song, tá ligado? Então ele começou falando de uma professora simpática, charmosa, que qualquer um queria ter como esposa. Mas no fim acabou saindo com um aluno problemático, que ela é quase 10 anos mais velha que ele. E ela gosta de ser humilhada e ignorada por esse estudante. Que ela é tratada como lixo ao invés de uma joia, só que ela parece feliz quando é tratada assim. Então ele acabou perguntando pra Lina, né? O que que há de errado com ela? E a Lina, ela não é burra, ela sabe que ele tá se referindo a alguém. Mas ela diz que esse tipo de pessoa é uma M, ou seja, uma masoquista. Que ela gosta de ser dominada por outra pessoa. E o capítulo que tá tendo essa conversa é o 93. E a situação que rolou com a Song, que todo mundo tava achando que ela tava sendo forçada, rolou no primeiro capítulo. Olha o tempo que levou pra explicar sobre a personalidade dela. Muitos pensaram naquele momento que ela tava sendo abusada pelo Gunner, mas não. Ela tava sendo humilhada e tava curtindo. Eu achei vacilo ter demorado tanto tempo pra explicar isso, mas tudo bem. E a Lina continuou falando que quanto mais bruta a pessoa for, é melhor pro masoquista. Então ela acabou perguntando, né? Quem que era essa mulher? Mas o Ryun acabou mentindo, dizendo que não tinha ninguém em mente, que só tava curioso por essas coisas. E ela até acaba zoando ele, dizendo que mulheres desse tipo só se interessam em homens fortes e brutos. Que essa aí nunca teria interesse em um menino como ele. Então a Lina até brincou, dizendo que se ele quisesse, ele poderia testar com ela. Os dois tem um nível de aproximação que eu acho muito da hora. Mas o Ryun, ele tava exausto e também tava preocupado com a Lina depois do que aconteceu, então ele acabou rejeitando. Ela ficou um pouco desapontada com a resposta dele, mas ele disse que recompensaria ela na próxima. E quando o Ryun vai embora, ele vai até contando, tipo, foi três com a Sofia, uma com a Lina. Cara, eu tô exausto. O maluco tá a máquina do sexo. Realmente o Ryun não tá pra brincadeira. E enquanto isso, a Sofia também continuou evitando o Gunner porque ela tava cansada também. E enquanto o Ryun tava nessa folguinha boa, ele acabou levando a Ana pra sair. Ele tá tratando ela muito bem, bancando apartamento, comida, tudo depois que ela largou o emprego como ele pediu. Esses dois também tem uma interação que é muito divertida. E como o Ryun ainda tá com aquilo na cabeça sobre a professora Song ser uma M, ele até perguntou se ela gosta de cara gentil ou bruto porque ele queria testar se ela era uma M, mas ela não é, ainda bem. E então, após isso, ele levou a Lina pra jantar, o cara tá, tipo, saindo com várias diferentes no decorrer do dia, tá ligado? Que é quando conta um pouco do passado da Lina porque agora ela é mais próxima do Ryun. Finalmente contou um pouco sobre isso, ainda mais depois daquela treta com o Gunner, porque ela tava com uma vibe, tipo, não é a primeira vez que isso acontece. Então Ryun acabou perguntando o que aconteceu pra ela acabar assim. Então ela disse que veio de uma cidade do litoral e que já trabalhava como GP em um bar onde frequentavam os gangsters. Ela trabalhou lá por muito tempo, mas ela acabou atraindo a atenção de um homem que tudo foi de mal a pior depois que ele apareceu. Yang Pau Jo é o nome do sujeito e o cara é maluco e psicótico. Ele ficou obcecado pela Lina e ela sofreu muito por culpa desse cara, ele era completamente maluco. Então foi quando ela cortou o cabelo e tentou ir pra outro lugar. Só que esse tal de Yang Pau Jo, ele perseguiu ela, a garota passou por muito sufoco, infelizmente não posso mostrar, mas ela sofreu muito. Que teve um certo dia que ela não suportou mais e acabou quebrando uma garrafa e furando o olho dele que eu achei muito pouco ainda. Mas depois disso não tinha mais jeito e é quando ela saiu da cidade e foi pra Siu. Que foi quando ela encontrou o Gana e o resto da história a gente já sabe. A Lina pelo menos na minha opinião, ela tem a história mais bad entre as garotas. Mas o Rion disse pra ela se acalmar porque ele ia fazer o melhor pra ajudar ela. Então a Lina ficou surpresa, por que ele é assim tão legal com ela? O que ela fez pra merecer isso? E o Rion fala que é porque ela foi a primeira mulher dele porque ele tem um super carinho por ela. Que isso que ele falou com certeza mexeu com a Lina. Depois disso eles acabam saindo pra comer e a Lina tava até preocupada se tava tudo bem dele gastando tanto dinheiro assim com ela. Mas o Rion fala que não era pra ela se preocupar porque ultimamente ele fez muito dinheiro e disse que ia encontrar um lugar pra ela ficar. Os dois realmente se dão muito bem comparado às outras, parece coisa de parceiro mesmo sabe, sem ser só algo físico. Mas o Rion precisava fazer umas coisas então eles acabam se despedindo ali. Porque agora ele foi atrás da professora Song que é outra pessoa do Gana que ele foi atrás. E claro, sua antiga professora também. Eles toparam a Lina na rua e foram pra uma lanchonete tomar um café. Que vai ser quando o Rion vai começar seu ataque porque agora ele entende como a mente dela funciona. Mas eu vou deixar pra falar do arco da professora Song numa parte 4 de Silent War porque esse vídeo já tá enorme. E ainda tem muita coisa pra acontecer porque o Gangster que tá atrás da Lina vai voltar. E uma hora tudo isso que o Rion tá fazendo vai ser descoberto pelo Gana e o pau vai quebrar. Mas eu vou esperar pra falar com mais detalhes numa parte 4 de My King do Silent War. E eu espero que vocês estejam gostando dessa série porque mesmo que demore a sair, são vídeos longos e bem trabalhados. Eu pelo menos acho que a espera vale a pena. E comenta a aposta só pra mim saber quem chegou até aqui porque é satisfação demais saber quando alguém chega até o final dos meus vídeos. E claro, não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado. Pra não perder os próximos vídeos de animes e mangás que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.